Esse vídeo é resultado de um desafio que eu me propôs de combinar três tópicos diferentes que eu trabalho numa única apresentação e esses tópicos são workflows, componentes e álgebra em torno de um problema de análise de dados. Vocês vão ver que isso realmente é uma coisa desafiadora. Eu estou combinando slides da minha disciplina de ciência e visualização dos dados, onde esse vídeo está incluído, mas esse vídeo também está incluído na disciplina do pessoal que vai trabalhar com componentes e também na disciplina do pessoal que está trabalhando com programação orientada a objetos, porque eu estou pegando várias facetas e juntando num único vídeo. Ele prevê que você tenha assistido pelo menos um vídeo introdutório do Orange, quer dizer, eu não sei, na verdade talvez não, eu vou usar bases de várias coisas e vou citando as referências e se você não souber algum dos assuntos, você pode ir na fonte procurar saber. Então, esse problema, o que eu vou tratar aqui, ele está em torno de um problema chamado zumbi-health. O zumbi-health é um tipo de caso que eu criei, o jogo, né, fictício, onde você tem que tratar zumbis, né, e onde você tem que diagnosticar em tratar zumbis, né, e vocês estão vendo aí em cima, né, dois repositórios meus, né, um que é mais voltado, é o Lab2Learn, que é mais voltado para a área de análise de dados e o outro que é mais voltado à programação. Nos dois, eu vou mostrar aqui, eu criei uma página e eu vou mostrar do Lab2Learn, mas, bom, aqui tem a do Java2Learn, certo, a página do Java2Learn e essa é a página do Lab2Learn no GitHub, cadê ela? Acho que eu não estou com ela aqui, então eu vou colocar ela aqui, tá, Lab2Learn. E essa é a do Lab2Learn. Então, dentro dessa página aqui, se você vier no Lab2Learn, aqui em dados, certo, vocês vão ver o zumbi-health. E aí, aqui embaixo, devia ter, mas eu acabei de ver que eu devo ter feito alguma atualização, que eu sumi, ah, eu acho que está aqui no zumbi, será? Não. Poxa vida, sumiu. Eu tinha feito isso, eu não sei o que eu aprontei. Então, eu vou mostrar isso no Java2Learn, tá. No Lab2Learn, quando você for assistir esse vídeo, vai ter um equivalente, porque, por alguma razão, talvez eu tenha colocado isso no Branch Development, também não. Eu vou descobrir o que aconteceu e ajusto isso aqui. Então, aqui no Java2Learn, está em Notebooks, DB zumbi, né. Ah, não, aqui são os dados, mas se você quiser ver a explicação... Ah, eu já sei, eu acho que no Lab2Learn eu não coloquei a explicação dos dados. É isso mesmo, desculpa. Lá no Lab2Learn, desculpa, eu fiz uma confusão aqui. E o caminho no Lab2Learn é aqui em Statistics, Zombie Health. Achei. Aí, aqui está uma página explicando, não é, sobre o jogo, tá certo? Aqui tem um vídeo, se você clicar aqui ele vai passar um vídeo. Aí é mais detalhes, eu jogo interativamente, explico os propósitos do Zombie Health. Eu recomendo que você assista a isso, né. E, em essência, o que você tem que fazer? Dá para entender o que tem que ser feito olhando os dados, né. Basicamente, você vai ter um conjunto de sintomas, né. Então, se você clicar aqui no link do jogo, tá. Deixa eu clicar aqui no link do jogo, que você vai ver. Ele vai abrir aqui, né. Você pode jogar o jogo, se você quiser, tá. É um jogo infantil, tá, gente. Então, vocês vão ver que a interface é bem sintoma. E, é, você vai diagnosticar um zumbi, tá certo? E, a partir de certos sintomas. Então, por exemplo, você vai olhar, ver se ele sente dor. Ele não tem queixa de dor, mas aí você quer ver, examinar os membros. Aí ele vê que ele perdeu alguns membros. Então, você vai vendo alguns sintomas que esse zumbi tá, você é um médico, né. E aí você tem que diagnosticar ele e aplicar um tratamento. Isso é baseado numa matriz, né, que é essa matriz que eu vou mostrar aqui. Que é uma matriz onde eu apresento, eu tenho um conjunto de sintomas e eu tenho um diagnóstico pra essa doença que eu quero tratar, né. Bom, aí aqui vocês vão encontrar, na verdade a matriz que eu vou trabalhar é a matriz de sintomas e doenças em inglês, tá certo? Mais especificamente, né, a que eu vou trabalhar aqui, ela tá representada na forma de um arquivo, aqui no Lab2Learn. Agora sim, a gente vai voltar pra raiz do Lab2Learn, né. E aqui no Data, agora sim, os dados, em zumbi, a gente vai ver que tem vários arquivos de dados em formato CSV, que quer dizer com a Separated Variable. Se você não tá habituado com esse tipo de formato, eu recomendo que você veja vídeos anteriores mesmo que eu explico. Mas é um formato bem simples. Eu vou pegar esse arquivo aqui, ó. Zombie Health Symptoms Diagnostic Profile. Que vai ser o arquivo que a gente vai tomar como base aqui. Um arquivo com a Separated Variable, se você quiser ver. Você clica aqui no Raw. Ele é um arquivo texto, onde os dados são separados por vírgula, né. Ele, na verdade, representa uma tabela. E a gente vai falar de tabela agora. Então, ele representa como se fosse uma tabela de dados. Você consegue, inclusive, ler ele numa planilha eletrônica, se você quiser, né. Aí, a primeira linha tem o que a gente chama de esquema. Ele tem o título das colunas. E aí, depois, cada linha subsequente vai ter uma tupla, né, ou um registro contendo os dados separados por vírgula. É isso que é um CSV. E aí, você pode ver aqui, o GitHub mostra pra você como uma tabela. Tá certo? Então, essa tabela, ela vai servir como base pra algumas análises que a gente vai fazer aqui agora. Então, vocês estão vendo que eu tenho aqui o zumbi, a idade dele, algumas colunas, true ou false, dizendo, ah, ele teve paralisia, a língua dele tava amarela. E assim por diante, no final, eu tenho o diagnóstico, tá certo? Deixa eu ver se é esse aqui. Porque aqui deveria ter o número de dias que ele levou para a recuperação. Não sei se ele aparece aqui. Ah, que eu tenho que diminuir. Tem os dias de recuperação, etc. Tá bom. Então, a partir desse cenário, que é o cenário do zumbi house, né, que a gente tava apresentando aqui, né, a gente vai construir, é, é, trabalhar com a ideia de workflow. Então, o que que vem a ser um workflow? Eu tenho um outro vídeo, acessório a esse, que eu explico em linha geral o que que é um workflow. Eu vou dar uma retomada rápida aqui o que que é um workflow. Mas a ideia é o seguinte. Eu quero fazer uma análise dos dados desse cenário do zumbi house. Tá certo? E essa análise vai ser um conjunto de processos que eu quero executar, né, eu quero mapear e representar esse processo, né, de tal maneira que eu consiga, é, registrar esse processo de análise e no futuro outras pessoas podem repetir, podem reusar, podem, é, modificar, aprimorar. Então, o workflow é uma forma de eu fazer esse registro. Inclusive, ele também tem, geralmente, uma anotação gráfica associada a ele, apesar de não ser obrigatória. E o que que o workflow faz? Ele vai organizar, de uma forma sistemática, tanto os recursos que eu vou usar pra essa análise, ou pra o processo que eu tô querendo representar, quanto as tarefas que vão ser usadas nesse processo. Geralmente, o workflow, ele é representado como se fosse umas caixinhas como essas que você tá vendo aqui, né. Você tem caixinhas, isso é visualmente, porque você pode ter uma representação de workflow que não necessariamente é visual, né. Mas quando você quer mostrar visualmente, você tem essas caixinhas ligadas por setinhas. E o que são essas caixinhas ligadas por setinhas? Cada caixinha dessa, geralmente, é uma atividade. Então, você vai ter alguma coisa que tá sendo executada, uma certa atividade. E cada setinha é um fluxo de dados que tá saindo de uma atividade pra outra atividade, né. Então, essa primeira atividade vai gerar um fluxo de dados, aí vai mandar pra segunda atividade e assim por diante. E eu posso ir ligando essas caixinhas e setinhas. Então, eu posso ter uma atividade que gera um fluxo de dados que manda pra outra atividade, que gera fluxos de dados... Então, a troca entre uma atividade e outra é um conjunto de dados que a primeira atividade gerou que vai ser entregue pra segunda, que vai ser entregue pra terceira. E o que é esse fluxo de dados? Pode ser um documento, um conjunto de documentos que eu passo de forma digital. Pode ser pedaços de tabelas que eu vou processando e trabalhando, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, essa é a noção de Workflow. A gente vai trabalhar com o Workflow aqui, né. Especificamente, a gente vai trabalhar com o Workflow nesse software chamado Orange. Mas antes de chegar no Orange, eu vou falar de mais um carinha, que são os componentes, né. Então, não, não vamos começar no Orange, que a partir do Orange eu vou mostrar os componentes. Então, o Orange é um pacote de análise de dados, certo? E eu quero usar o Orange aqui, porque o Orange é baseado na ideia de Workflow. E a gente vai fazer um Workflow pra analisar dados desses on-be-reus, certo? Então, eu vou... eu tenho outros vídeos anteriores a esse, você pode procurar aqui. Eu falo mais detalhes sobre o Orange. Aqui, a gente vai... Bom, você vai... Desculpa, não é? Não terminou ainda. A gente vai abrir, então, aqui o Orange. Tá? Essa é a tela do Orange, né, onde eu faço análise de dados. E o Orange, ele tem uma ideia de que você pode pegar atividades, né. E essas atividades, elas podem ser combinadas entre si. Então, eu vou começar a introduzir a ideia das atividades. E vamos lá. Primeiro, eu vou... Eu vou pegar uma dessas... Dessas atividades do Workflow. É esse File aqui. O que vem a ser esse File? Esse File é... Uma atividade que vai dar acesso a um dado externo, um arquivo externo. Então, a gente vai fazer o Orange acessar aquele arquivo do Zombie Hells. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou voltar lá para aquela tela onde eu estou falando do Zombie Hells. Tá? Eu vou voltar para cá, né, que eu mostrei essa tabela aqui no Zombie Hells. E eu vou mostrar, eu vou pegar o RAW. O RAW é quando ele mostra o arquivo no formato final, que é isso que eu preciso. E esse endereço que tem aí em cima no navegador, eu vou copiar ele. E aí eu vou chegar aqui no Orange, no File, que é esse componente. E aqui embaixo eu tenho a opção URL. E eu vou dizer para ele assim, olha, eu quero que você acesse essa URL. Note que o Orange imediatamente entrou na rede, puxou esse arquivo para dentro. E ele está me mostrando aqui. Ele está me mostrando a idade. Ele mesmo está reconhecendo que a idade é um campo numérico. Os sintomas, ele está dizendo que é categórico, que são campos que assumem valores. Nesse caso, true ou falso. O diagnóstico também, ele está entendendo que é categórico. Os dias de recuperação, o nome. Então vejam o que esse cara fez. Esse file aqui, né, eu posso botar aqui, se eu quiser, eu posso renomear ele, né. Às vezes eu me atrapalho aqui. Eu posso chamar de Zombie Dataset, por exemplo, né. Então, eu estou entendendo que esse cara é o meu conjunto de dados, certo. Agora vocês vão começar a entender a ideia de workflow. Eu vou pegar uma segunda atividade, que é a atividade de apresentação de uma tabela, que é esse Data Table, certo. E vou conectar essa entrada de dados a ela. O que esse Data Table faz? Esse Data Table me apresenta visualmente, olha que bacana, com uma tabela, os dados que ele carregou. Está vendo? Então, ele está apresentando os dados daquela tabela do Zombie Rails. E o que que tem entre o Zombie Dataset e o Data Table? É um conjunto de dados que estão trafegando, você entendeu? Então, o Zombie Dataset leu o conjunto de dados e entregou esse conjunto de dados para o Data Table. Bom, então aqui a gente falou da ideia de workflow. Esse, a gente está começando a fazer um workflow. Só que esse workflow dispara atividades. E como essas atividades são implementadas? Aí, a gente entra na segunda ideia, que é a ideia de componentes, está certo. Então, tem várias maneiras de você implementar o cara que responde a essas atividades. Você pode fazer isso na forma de serviços. Então, algumas pessoas têm serviços que podem estar, inclusive, na web. Aí, o workflow dispara esse serviço que faz a atividade e me devolve. Mas eu também posso fazer com que cada caixinha dessa que vocês estão vendo à esquerda, aqui à esquerda, lá no Orange, seja um componente de software. Está certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes da ideia de componente. Tem vídeos anteriores que eu explico o que é um componente. Então, eu quero que vocês imaginem apenas que é como se o dataset, e aqui eu vou mostrar slides da minha disciplina de componentes, está certo? Então, eu quero que você imagine que esse dataset que vocês estão vendo aí, ele é um componente, certo? Que eu vou chamar de dataset component, está certo? E esse componente dataset, eu estou com uma tela aqui, eu peço que vocês ignorem algumas coisas, eu estou só reusando slides, então tem umas coisas escritas em cima e embaixo que não interessam nesse momento. Eu acho que eu tenho um slide dele, eu tenho um slide dele menos poluído. Eu vou lá para cima, onde eu apresento ele pela primeira vez, é esse aqui, pronto. Eu tenho um slide menos poluído sobre o dataset, né? Então, é... Bom, o que esse slide está fazendo? Deixa eu chegar nele. Dataset component, está certo? Então, eu posso imaginar que aquele carinha que o Orange tem, que faz acesso a um arquivo de dados, é como se fosse um componente de software, um módulo de software independente, que eu posso plugar com outros componentes, está certo? E, quando eu pego o file e eu abro o file, vocês viram que eu tenho que parametrizar ele, eu tenho que configurar este file, está certo? Então, se a gente estivesse falando em termos de componentes de software, os componentes, geralmente, tem um modelo de componentes que você tem propriedades que você configura externamente os componentes. Então, você lembra que eu tive que especificar o caminho da fonte de dados, não é? Então, nesse exemplo aqui, é a mesma coisa. É como se eu tivesse uma propriedade externa, Então, essa é uma anotação, o ML de um componente, que eu usei uma extensão do Corva, que usa essas caixinhas embaixo, esses quadradinhos. Então, o dataset component seria o componente, e essa caixinha embaixo representa uma propriedade que eu posso configurar externamente, que, nesse caso, é a fonte de dados, não é? Então, esse componente, ele engloba o conjunto de software, e ele torna o meu sistema muito poderoso, porque eu posso expandir o meu sistema de workflow criando novos componentes que podem ir se plugando e fazendo coisas, tá certo? Então, a gente pode imaginar que o dataset é um componente, tá certo? Que eu tenho um segundo componente, que é, eu vou chamar aqui o console, tá certo? Então, eu quero que vocês imaginem que o console é um segundo componente, certo? Um segundo componente. E esse segundo componente console, como vocês estão vendo aí, ele vai representar aquela tabelinha que eu mostrei no Orange, que apresenta os dados, né? Aquela table que apresenta. É claro que o meu console é mais genérico, mas você imagina que ele faz esse papel, ele recebe um conjunto de dados e apresenta visualmente no console, tá certo? Então, o console component, né? Que é esse carinha aí, ele se pluga ao dataset component, e note que tem um jogo de interfaces, né? Um está preparado para gerar dados, que é o que eu vou chamar de interface provida lá na frente, e o outro está preparado para receber esse conjunto de dados através de uma interface requerida. Aí eu posso plugar esses dois componentes, e aí eu vou fazer eles funcionarem em conjunto. Então, na verdade, esse diagrama que vocês estão vendo aí, né? Onde tem a interface provida, ligada com a requerida, né? No fundo, isso aqui é a lógica dos componentes, de como os componentes fariam isso, né? Não necessariamente os workflows funcionam assim, né? Porque no caso da... Não, eu não vou entrar em detalhes. Vamos só abstrair em linhas gerais, você tem então essa interface. Um precisa receber o conjunto de dados, o outro gera o conjunto de dados, eu plugo os dois componentes, e aí eles funcionam em conjunto. Então, isso é o que vocês estão vendo aqui, visualmente, tá certo? Vocês estão vendo que o Orange, aqui desse lado, ele tem lá aquele primeiro carinha, ele pode ser visto como se fosse um componente, e acessa os dados, e ele tem uma propriedade onde eu customizo aqui em cima, como vocês estão vendo no URL, o dataset. Eu tenho esse segundo componente, que é uma tabela, eu ligo os dois. Só que, vejam, existe aqui uma coisa muito especial, né? Nem todos os componentes se comportam como um workflow. Às vezes os componentes, eles se conectam para trabalhar em conjunto. Mas quando eu conecto o componente de tal maneira que um componente entrega para o outro dados, um fluxo de dados, e vai repassando para frente, eu posso juntar a ideia de componente e workflow, e é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Só que agora, essa ideia de que eu vou passando dados um para o outro, ou vou fazendo alguma coisa, eu quero ligar um terceiro conceito, que é um conceito que vem lá de banco de dados. Eu quero imaginar que os dados que estão circulando entre esses caras, eles seguem um modelo relacional, né? E o que que vem a ser um modelo relacional? Na verdade, como vocês estão vendo já, os dados que eu transitei entre um cara e outro, ele assume uma forma de tabela, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre o modelo relacional, eu tenho uma aula inteira para quem quiser do modelo relacional, e esse modelo, ele foi proposto por Code. E o que que esse modelo é interessante? É porque o Code propôs um modelo abstrato, que depois pode se tornar uma coisa concreta, como um banco de dados relacional, baseado na teoria dos conjuntos, em que ele representa, né, os dados como tabelas, então existe o conceito de relação, a relação a gente vai chamar aqui, informalmente, de uma tabela, e essa relação, né, ela tem uma construção formal por trás dela, matemática até, baseada na teoria dos conjuntos, que você vai ver aqui, né, em que eu vou dizer assim, olha, o que que vem a ser uma relação? Uma relação é um conjunto não ordenado de tuplas, então cada linha dessa é chamada de uma tupla, e esse conjunto de tuplas vai se chamar relação. Cada uma das colunas dessa minha tabela, a gente vai chamar de atributos, são atributos da relação, tá certo? Eu estou passando de uma forma bem rápida, porque eu quero só concentrar na conexão dos conceitos. se você quiser aprofundar, eu tenho aulas de assuntos específicos que você pode aprofundar. E aí, existe uma parte dessa relação, que é o conjunto de atributos que define a relação, né, ali em cima, que seria, né, que é o que a gente vai chamar de esquema, são os nomes dos atributos, são o esquema. Então, no modelo de code, né, a tabela, a relação, ela é organizada no esquema, que é essa parte onde eu termino quem é a relação e quais são os atributos dela, e as tuplas, que são as instâncias que seguem esse esquema. E esse modelo tem uma formalização na teoria de conjuntos, eu não vou mostrar detalhes aqui, mas por que eu introduzi isso? Porque a partir desse modelo básico, o code propõe o que a gente vai chamar de álgebra relacional, né, e a gente vai pensar o nosso workflow aqui, a partir dessa álgebra, e você vai ver como é poderoso pensar em como eu manipulo os meus dados e a minha tabela pensando em operações de álgebra, tá certo? Bom, quais são os operadores? Eu vou mostrar só dois deles, na verdade, para você ter uma ideia, mas é só para você ter ideia do conceito. então a ideia básica é que você tem esse elemento que é uma relação, tá certo? E eu tenho operadores que são operadores de álgebra que eu posso aplicar sobre essa relação e como resultado eu produzo uma outra relação. Então, é por isso que ele também é chamado de, é uma álgebra, ela tem a propriedade fechada, no sentido que eu sempre tenho uma relação, eu aplico uma operação e eu gero outra relação. E vocês vão ver que isso se casa fortemente com a ideia de de workflow. Daqui a pouco a gente vai casar as duas coisas. Deixa eu dar só uma pausa. Ok, então, a gente estava falando dessa álgebra, né, é, dessa álgebra relacional e novamente eu estou passando por tudo muito rápido. A ideia aqui é só dar para vocês um conjunto de ponteiros, tá certo? Vocês podem depois aprofundar cada um desses conceitos, certo? Eu vou, o exemplo que eu vou mostrar aqui na álgebra, ele não tem a ver com o zumbi, porque eu não tive tempo na verdade de adaptar. É, mas ok. Então, vocês vão pensar que essa álgebra é feita por operadores. Isso é extremamente poderoso, porque você pode representar a construção que você está fazendo concatenando esses, combinando esses operadores, tá certo? De uma certa maneira o que eu vou fazer aqui é o mapeamento dessa construção de operadores para o contexto dos workflows, tá certo? E dos componentes também. Então, a álgebra tem operações unárias que são as que a gente vai olhar agora, né, que são operações de projeção, né, e seleção. Aí depois tem outras operações que são de conjunto, união, interseção, diferença, você vai conseguir lidar com essas relações como se fossem operadores. Depois eu vou gravar um vídeo mais extenso tratando essa correlação entre a álgebra e o workflow em mais detalhes. Hoje eu só quero fazer essa conexão entre o workflow, componentes e álgebra. Essa conexão inicial, tá? Então eu quero que vocês imaginem uma tabela. Essa aqui é uma tabela qualquer, é uma tabela que relaciona táxis, na verdade, tá certo? Mas a gente vai aplicar isso mesmo, a coisa lá para o zumbi-reus, certo? Então, nessa tabela de táxis eu tenho aí, note, uma relação projeção e eu tenho placa, marca, modelo e ano de fabricação, tá certo? Então, uma das operações da álgebra, ela se chama projeção. O que que vem a ser uma projeção? Uma projeção é quando eu faço, é, é, falando assim, você dá projeção, é esse símbolo aí, o pi, aí você tem marca, você relaciona quem são os atributos que você quer e você coloca entre parênteses a relação que você quer. Aí, você tá dizendo que você está fazendo uma projeção, marca, modelo de Tx. O resultado final de uma projeção, como eu falei, é uma nova relação, uma nova tabela e essa nova tabela só tem essas duas colunas. Então, essa é a ideia da álgebra e daqui a pouco a gente vai construir coisas mais sofisticadas. Então, agora, vamos transportar o conceito de álgebra aqui pro meu workflow, tá certo? E eu posso imaginar que a minha operação de álgebra é uma atividade dessas e tem aqui uma, que é o Select Column. O Select Column, ele é, de fato, uma operação de projeção, tá certo? Então, eu vou dar um nome aqui pra ficar ligado a minha, desculpa, gente, eu vou dar aqui o nome projeção. Isso aqui é uma projeção, né, pra gente entender. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar essa projeção aqui, então, na álgebra, é como se vocês devem ter visto lá que na hora que eu fiz o operador, aqui em cima, né, pi, que é a projeção, e entre parênteses aqui, esse operador se aplica, o TX é uma relação, é uma tabela, então, é a quem eu estou aplicando a projeção. Aqui, seria essa conexão entre a tabela de origem e a projeção. E aqui dentro, eu vou especificar, bom, na verdade, aqui ele coloca quase como se todos os atributos por default fossem visíveis. Eu vou selecionar todos e tirar todos, esse aqui também, e eu vou colocar somente aqueles que eu quero projetar, né, então, nesse caso, imagine que eu quero projetar ano, né, e dias de recuperação, certo? Então, eu acabei de aplicar sobre a relação, que é o Zoom Redata 7, uma operação de álgebra de projeção, certo? E, eu vou colocar aqui no final, um visualizador de tabela para eu ver, lembre-se, aqui eu também estou usando a mesma lógica, aqui ela é fechada, eu tenho uma tabela de entrada, eu aplico uma operação, eu gero uma tabela de saída. Vamos ver a tabela de saída, note a tabela de saída, então, né, como vocês podem ver aqui, né, não sei se ele amplia, acho que não, só tem as colunas ano, dias de recuperação, porque eu fiz uma projeção, não é interessante isso? Então, no fundo, de uma certa maneira, o que que eu estou fazendo? É, só um instantinho. Então, no fundo, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, aqui eu tenho uma projeção, tá certo? Vocês estão vendo aí o símbolo de pi, vamos representar o que eu fiz agora em álgebra, né? Eu tenho pi, que é uma projeção, tá certo? E aí, é, bom, eu estou projetando quem? vamos chamar aqui o, a tabela zumbi, lá, vamos chamar de zumbi, né? Tá? Deixa eu diminuir aqui o tamanho para não ficar tão grande, mas vamos considerar que aquela tabela de zumbis é a minha, né, aquela que eu acessei é a minha tabela de zumbis, original, né? E aqui eu tenho que dizer, é, quais são os, é, quais são os atributos que eu estou projetando. então eu projetei o age, não é? E o name. Não foi isso? Ah, não, não. Eu projetei o age e o days of recovery. Mas eu, eu vou projetar o age e o name porque eu quero que ele fique, é, compatível aqui o name, eu projeto aqui embaixo, meta atributos, porque ele é textual, tá? Tem uma questão interna aí que eu não vou entrar em detalhes. Então eu estou projetando o name e o age. Eu vou fazer isso para ficar compatível com o meu exemplo de componentes. Tá certo? Então, na hora que eu projetei o age e o name, o name e o age, né? Então foi isso que eu fiz. Em termos de álgebra, eu estou fazendo essa projeção aqui. Certo? Bom, muito bem. Mas, é, em termos de componentes, agora eu estou ligando as três pontas, né? Então agora a gente vai voltar lá para os componentes, tá certo? Em termos de componentes, como é que eu posso pensar isso? Bom, se eu estou pensando isso em termos de componentes de software, deixa eu fechar esse slide aqui para liberar um pouquinho a máquina. Em termos de componentes de software, eu tenho que pensar o seguinte, a primeira coisa é que entre os componentes, eu vou ter que começar a pensar, primeiro, que esses componentes, eles vão ter que seguir uma lógica de fluxo de dados, né? Então, as interfaces que eu conecto entre eles vão ter que passar um conjunto de fluxos de dados como se fosse um workflow, tá certo? E, além disso, então, na verdade, esses componentes, eles, é, trabalham com interfaces. Então, se você olhar aqui, eu criei uma interface chamada Table Producer. O que é essa interface? É uma interface onde eu faço uma troca de tabelas. Eu envio para adiante uma tabela. Então, por exemplo, lembra que eu liguei o dataset component, que representa um dataset, né? Com o console. Então, eu fiz uma conexão entre os dois, né? Eu conectei um com o outro lá no... Então, o que que acontece? Bom, do ponto de vista dos componentes, eu estou mostrando aqui que eu teria que ter uma operação que eu disparo o processo, né? Que seria a mesma coisa que no caso do Orange, por exemplo, isso é automático, mas no Engine, às vezes, eu preciso disparar o processo, né? Então, você imagina que o dataset é representado por um componente, o console por outro. O que que vai acontecer? Na verdade, na lógica de componentes, o componente console pede para o componente dataset os dados e o dataset entrega, passa, e aí entra o fluxo, né? A ideia de workflow passa os dados para o console que vai apresentar na tela. No workflow, essa é uma forma que eu solicito e o outro me devolve. Mas tem uma outra forma que é mais comum no workflow, que na verdade, o cara da frente não me solicita, eu processo e entrego para ele. Na hora que ele recebe os dados, ele então vai processar a parte dele e passa para frente. Então, é um pouco diferente disso aí. Eu também posso implementar componentes para tal dessa maneira se eu quiser. então, na verdade, a operação de projeção que eu acabei de mostrar, ela pode ser pensada como um componente. O que esse componente faz? Ele tem duas interfaces, uma em que ele recebe uma tabela que veio de alguém e aí ele tem uma propriedade aqui que você vai ver aqui embaixo, tem uma propriedade chamada attributes, vocês estão vendo aqui, que eu defino quais são os atributos que eu quero projetar, que são aqueles que eu coloquei lá no pi, né? E aí ele vai gerar na saída o quê? Uma outra tabela. Então, para esse componente e seguir essa lógica relacional, ela tem que ser fechada. Ele recebe uma tabela e ele gera uma tabela, tá certo? Então, se eu quisesse ligar os três, como eu fiz lá no Orange, seria uma coisa assim, olha, eu tenho o componente de projeção, olha como está ficando, não, está ficando lindo. Isso está ficando lindo, lindo! Eu estou ficando emocionado com isso. Então, eu tenho um componente que é o dataset, o outro que é a projeção e o outro que é o console. Tá? Aí o que eu vou fazer? Você pensa que o projeção é como se fosse um filtro, né? E aí eu defino uma propriedade, nome, por exemplo, nesse exemplo. Aí eu conecto os três componentes, então eu conecto o dataset no projecto e o projection no console. Note que como eu padronizei essa iTableProducer como sendo uma interface que todos eles usam para trocar a tabela, do ponto de vista do console, tanto faz se eu liguei nele o dataset ou se eu liguei nele o projection, porque o que ele está esperando é alguém que produz uma tabela. E essa é a beleza dos componentes, porque você não se preocupa com a implementação, então o console não está preocupado quem é o componente que está conectado com ele. Ele está preocupado só que o cara que está conectado dele entregue uma tabela. Então eu faço a correlação toda baseada nas interfaces. Então para quem está estudando comigo o componente, está vendo como é importante eu me basear nas interfaces e não no componente implementado. E essa ideia das interfaces permite que eu troque um componente pelo outro. Então uma hora eu liguei o console no dataset direto, tem uma hora que eu ligo o console na projeção, eu consigo fazer esse tipo de construção. Está certo? E aí a tabela vai para o Projection Component que faz a seleção da coluna que manda para o table, para o console component que apresenta na tela. Isso é lindo. Eu tenho um eu tenho um para quem quiser no Java to learn está certo? Aqui no Java to learn você pode aqui em notebooks você pode você pode disparar pelo Jupyter um ambiente aqui que vai rodar disparar pelo ambiente um Jupyter que vai rodar no binder virtualmente. E nesse ambiente eu tenho eu tenho um notebook que vocês podem dar uma analisada que implementa e executa esses componentes que eu estou descrevendo aqui. Eu tenho uma aula depois que vocês podem assistir se vocês quiserem que eu vou detalhar esses componentes eles se conectando etc. E eles vão fazer coisas muito próximas ao que a gente está fazendo aqui. só que ligando componentes de software em Java. Tá certo? Bom e esse notebook especificamente ele está dentro do diretório se você seguir aqui eu acho que ele não está mais me respondendo aqui mas ele está dentro desse diretório notebooks na hora que você estiver dentro do Jupyter você pode ler lá pt components e aí você vem aqui interfaces catalog eles vão gradativamente construindo mas eu tenho vídeos que eu explico só isso ok então legal eu consegui fazer então essa operação aqui que eu fiz que foi a operação em que eu fiz uma projeção né bom ok então agora vamos imaginar vamos voltar para a ideia do workflow vou imaginar que eu quero pegar uma projeção e eu quero plotar essa projeção num gráfico tá certo? então vamos imaginar o seguinte aqui agora a projeção que eu vou fazer agora é uma projeção de eu vou fazer uma projeção um pouco diferente aqui eu vou projetar dois dados que eu quero comparar certo? então na verdade esses dois dados que eu vou fazer aqui são age e days of recover são dois que eu vou selecionar aqui certo? então eu vou colocar aqui eu vou fazer aquela mesma trabalho de tirar todo mundo tiro todo mundo e vou deixar só age e days of recover que são dois dados numéricos que são a idade do zumbi que ficou doente e quantos dias ele levou para se recuperar aí eu quero ver se tem uma relação uma coisa com a outra então agora eu vou pegar um componente diferente aqui eu tenho a esquerda lá esquerda no orange eu tenho famílias de componentes né e um desses componentes da família é um de visualização é esse scatter plot então eu coloquei o scatter plot aqui tá certo? e eu vou ligar esse cara aqui certo? o que ele vai fazer? vocês vão ver olha que lindo ele pegou o age days of recover que são os caras que eu filtrei e ele fez um gráfico um scatter plot correlacionando então você olha a distribuição dos dados e aí você pode ver isso na minha disciplina de análise de dados se você quiser que eu mostro em detalhes explica essa questão é uma disciplina que eu estou dividindo com a professora que a gente vê a correlação entre as variáveis no scatter plot tá certo? isso do ponto de vista dos componentes o que seria? vamos lá então eu tenho agora um chart bubble component que é um componente que eu criei aqui que desenha gráficos certo? então ele tem lá o que é o título do eixo x tá vendo as propriedades ali embaixo? título do eixo y é o título do gráfico e ele tem uma interface start top que é pra começar o gráfico a geral né? e aí o que que eu vou fazer? eu posso ligar então o meu dataset né? e pegar days of recovery age que eu acabei de fazer aqui nesse dataset então eu tô filtrando eu tô fazendo uma projeção e filtrando e jogar esse cara no chart e aí eu vou criar o gráfico né? não é legal? você entender como o workflow ele é ele trabalha com essa coisa de componentes e como é poderoso essa ideia por exemplo o meu chart ele também espera um itable producer então como todos eles trabalham sobre essa interface itable producer eu consigo fazer aquilo que a álgebra relacional propõe que é ela ser fechada não é? sempre alguém com só uma tabela produz uma tabela e a gente vai ver isso agora combinando operações tá certo? então isso é realmente muito bacana de fazer e você lá no notebook se você entrar lá no notebook você vai ver lá no final né? que eu também combino os caras na verdade é um exercício pra fazer essa mesma coisa combinando componentes aqui né? bom agora vamos avançar na nossa álgebra eu quero mostrar mais uma operação de álgebra né? e essa operação de álgebra é a operação de de seleção então a seleção é ah desculpa aqui eu mostrei uma coisa que eu esqueci que na álgebra relacional especificamente não existem tuplas que são exatamente iguais ou repetidas então depois de ter feito essa projeção tem duas tuplas que ficariam exatamente iguais mas que na álgebra elas vão virar uma tupla só isso é uma característica da álgebra relacional né? então aqui eu estou mostrando justamente essa propriedade que é importante pra gente que é a de closure né? que é você recebe uma relação e gera uma relação isso é muito importante pra gente aqui e eu vou mostrar agora como a bom aqui eu vou pular isso aqui que eu estou mostrando em SQL que não é uma questão aqui agora eu vou mostrar uma outra operação e aí depois eu vou mostrar como esse closure ele permite que eu combine componha essas operações e esse é o poder da álgebra e é isso que a gente vai usar aqui no sistema então vamos lá existe o que a gente chama de seleção o que é uma operação de seleção é eu faço um corte horizontal eu seleciono algumas linhas tá certo? por exemplo ano de fabricação maior do que 2000 né? nos táxis então na verdade eu vou selecionar as tuplas que atendem aquela condição eu uso esse símbolo eu acho que é o sigma né? eu coloco a condição de seleção e a tabela que recebe né? e aí eu seleciono somente aqueles que atendem então é um corte horizontal certo? bom então essa é uma vamos pensar aqui o que seria no orange então no orange eu tenho essa possibilidade vamos escrever primeiro aqui daqui a pouco vocês vão ver o que eu vou aprontar pra vocês aqui vamos escrever o que seria aquela operação primeiro eu vou inserir um sigma né? aqui eu consigo desenhar o caractere e ele me mostra os que são parecidos com o que eu desenhei sabia? eu acho isso muito legal bom aí aqui eu desenhei o sigma aí aqui eu vou colocar agora vamos pegar aqui por exemplo todos aqueles que tiveram diagnóstico então ele tem uma coluna diagnostics deixa eu botar como subscrito né? subscrito diagnostics igual a por exemplo aí eu tenho uma coluna que tem escrito eu tenho aqui no slide eu tenho o que eu quero fazer então deixa eu pegar daqui porque eu quero fazer depois com os componentes bacterial infection tá certo? ok então eu tô fazendo aqui diagnóstico igual a bacterial infection certo? bom aí eu coloco a condição né? e aí eu deixa eu tirar o sobrescrito e aí eu tenho aqui a tabela zumbi né? então agora eu vou pegar minha tabela zumbi né? e vou selecionar vou fazer uma operação de álgebra de seleção de somente quem tem bacterial infection eu consigo fazer isso no orange? consigo né? então eu vou pegar agora aqui em data o que ele chama de select rows que é equivalente a essa operação de álgebra né? e aqui eu vou até renomear aqui e vou chamar de bacterial infection então como é que eu vou fazer? eu vou ligar ele aqui na minha tabela eu vou selecionar aqui diagnostics diagnostics que está no singular desculpa is bacterial infection ok? aí na hora que eu fiz isso se eu pedir para ele mostrar para mim isso numa tabela né? ele vai me mostrar somente eles são eu fiz uma seleção então ele vai mostrar todas as colunas mas somente daquelas pessoas que tiveram diagnóstico de bacterial infection como você está vendo aqui certo? então eu fiz uma operação de seleção ok? se eu fosse pensar isso do ponto de vista dos componentes é a mesma coisa tá certo? é... eu tenho é... eu imagino que eu tenho um componente que ele é um select um component que vai fazer essa operação de seleção ele recebe uma tabela e ele gera uma tabela tá certo? do mesmo jeito que o projection nossa eu estou trabalhando naquela propriedade fechada eu sempre então eu uso essa interface iTableProducer para fazer isso eu recebo uma tabela eu gero uma tabela tá certo? então note que eu posso fazer isso que eu fiz lá no orange eu posso ligar o dataset no selection e aí aqui eu configuro o selection component para pegar a bacterial infection e eu ligo ele no console e aí ele vai mostrar o bacterial infection agora vamos fazer aqui o rendezvous que é eu vou pegar um tchaco eu vou passar para cá e para lá e vou juntar tudo no que? eu quero fazer isso aqui olha eu quero mostrar um gráfico no console ou num gráfico na verdade teoricamente aqui eu botei o console mas isso pode ser num gráfico imagina que eu quero mostrar aquela relação idade e dias de recuperação somente para aqueles que tiveram bacterial infection por exemplo tá certo? então é como se eu pegasse esses quatro componentes a fonte de dados a seleção a projeção e o gráfico e juntasse tudo num único pacote tá certo? então eu vou mostrar isso primeiro em álgebra e aí você vai ver a beleza da álgebra porque ela pode depois crescer infinitamente você consegue expressar isso formalmente então na álgebra como ela é fechada eu posso fazer uma composição de operadores então por exemplo eu posso pegar esse bacterial infection que eu fiz aqui tá certo? tá pronto né? e agora eu quero se lembra que o resultado disso é uma relação também então ele pode ser a entrada de uma próxima operação certo? que operação é essa? então eu vou botar ele de parênteses ele passa a ser uma relação agora que vai alimentar uma outra operação tá? deixa eu ver se eu consigo é que eu não sei se eu consigo reduzir todo mundo simultaneamente deixa eu ver se ele é inteligente para fazer isso estou reduzindo aqui para caber a outra operação o que eu vou colocar aqui agora? eu vou colocar aqui agora uma projeção certo? eu vou colocar aqui agora uma projeção então eu tenho uma projeção eu quero projetar o que? eu quero projetar a idade e os dias de recuperação então eu posso escrever aqui eu posso pedir para ele colocar aqui subscrito e colocar eis e dez vou colocar do jeito que está lá recovery então note que do ponto de vista da álgebra olha que lindo e é isso que torna a álgebra poderosíssima né? eu vou compondo os operadores então na verdade assim essa operação ela gera uma tabela uma relação e aí ela como relação pode ser parte de uma operação maior né? que é essa projeção eu estou mostrando só a ponta do iceberg da álgebra porque depois na álgebra eu tenho vários outros operadores tá certo? que vocês vão poder entrar em contato né? então eu tenho operadores como eu mostrei aqui eu tenho operadores de join onde eu vou fazer junção de tabelas tá certo? então como eu falei eu vou gravar um vídeo depois mostrando mais desses operadores união interseção produto cartesiano junção de tabelas então tudo isso eu consigo ir representando nessa álgebra tá certo? o que que isso o que que essa operação na álgebra significa aqui no Orange então vamos imaginar no Orange como eu faria isso o que que eu vou fazer agora? eu vou concatenando então no Workflow também existe a forma de fazer isso no Workflow eu vou concatenar o que? eu vou concatenar primeiro eu vou fazer uma seleção note que eu coloco a seleção primeiro na verdade eu posso até reaproveitar essa seleção que eu já fiz do Bacterium Factor isso é bonito tanto lá na álgebra quanto aqui eu tô colocando a seleção primeiro porque eu preciso é da coluna é diagnostics pra poder selecionar aí depois eu removo essa coluna na projeção então não dá certo se você fizer ao contrário porque você não vai ter a coluna que você precisa pra fazer a seleção aqui eu vou selecionar Age e Days Recover tá ok e aí eu vou pegar esse cara vou plugar aqui então a saída da minha seleção virou a entrada da minha projeção é como eu fiz com os componentes e como eu fiz com a álgebra tá certo e no final de tudo eu vou ter o Scatter Plot certo e o Scatter Plot ele vai mostrar o que agora esse Scatter Plot ele vai mostrar a relação entre idade e dias de recuperação somente daqueles que tiveram Bacterium Factor não é lindo isso então isso equivale do ponto de vista dos componentes e aí você também entende o potencial de você desenvolver software na forma de componentes no fundo essa aula ela junta tudo isso aqui eu tô mostrando como seria essa construção que eu fiz só que na ponta ali em cima ao invés de ter console eu teria o meu Scatter Plot o meu componente de gráficos então na verdade o que eu fiz eu ligaria o componente dataset com o componente de seleção que vai selecionar que vai gerar um Table Producer que liga componentes e projeção que liga console note que pra conseguir fazer essa construção de componentes eu tive que desenhar muito bem as minhas interfaces tá certo de tal maneira que todas elas conversassem sobre na forma de ArtTable então note a importância de você saber desenhar interface na hora que você constrói um conjunto de componentes que vão conversar eu posso dizer que esse conjunto de interfaces é um conjunto de interfaces de Workflow no sentido de que elas são interfaces que trocam dados entre si e fazem um componente se ligar no outro então foi essa padronização pro Itable Producer que eu criei aqui que permitiu que eu pudesse ir recombinando esses componentes de formas diferentes já que todos eles trabalham com a mesma interface tá certo e aí esses seriam os componentes que eu estou combinando tá então era um pouco isso que eu queria falar eu vou colocar essas coisas disponíveis lá no Git pra você baixar o Orange se você quiser esse exemplo do Orange tá certo então eu sou o André esse vídeo ele está ligado a uma disciplina que eu estou dividindo com a professora Paula tá certo também mas também está ligado a minha disciplina de orientação objetos e componentes e essa é a minha página e as licenças se você ficou interessado nesse vídeo você vai na página vai ter mais coisas você pode seguir o canal eu tenho vocês estão vendo que eu misturei coisas que eu trabalho em três disciplinas diferentes né então vocês vão encontrar vídeos sobre bancos de dados mostrando toda a parte de álgebra toda essa parte tem todos os vídeos de componentes e os vídeos de análise de dados com o Orange obrigado